Vamos, vamos, vamos. Eu sou da família. Eu também vou. Pietro! Bonito! Ei, bonito! Ei! Bonito! Ei! Bonito! Ei! Ah, falou de Pietro? Está bom, está bom. Bonito! Você gostou? É, você gostou? É, você gostou? Bonito! Você gostou? Você pegou? É! Você pegou? É! Ele não sabe se já se chora esse cabeção. Tem suquinho de manga. Quer dar um pouquinho pra ele, Mar? Bonito! Ei, bonito! Bonito! Quem é esse? Quem é esse? Esse! Guigui! 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 Bonito! Ei, bonito! Ele gostou da bruna também, Guilherme. Ela fala bonito. Ele olha... Mas eu também! Olha, papai. Bonito, papai. Olha, papai. Mininha, olha. Essa foto também é um cachorro, viu? Bonito A Fona agora está apresentando o bravo muito forte Sabele? Bonito, bonito Bonito Minito, minito Olha lá Bonito Pietro 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 Nenê Bonito Nenê Pietro 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 Bonitinho Mas ele vai querer embaixo na lavoura Pietro Bonito Oi Gostei Olha só eu minha vez Alô titia Alô Tem gente que vai fazer sete também daqui a pouco Nove dias Já faz sete meses também Minha Nossa Senhora Daqui um mês a gente vai sair Nossa Senhora E esse mês ainda é 28 dias Passa rápido Estrega 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 Quintante kiki Tiku T Arctic HuIT Típica rauanal euáo ó Eu acho que ele não vai andar primeiro que que a gente ainda Ah Nenê É levante o seu peso? Tente fazer o seu cabelo amor. Tente fazer a cadeia amor. Tente fazer o cabelo amor. Tente fazer o cabelo amor. Sabe como a Poliana fez ontem? Colocou assim ó. Eu não seguro na mão dele. Ele andou sozinho. Fazer mais rápido. Chique tinha a mão de futebol que você arrumou. Nenê. Nenê. Chuta aqui. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eu vou pegar. E se eu pegar você? Isso. Agora Chico com o seu braço. Ele vai abrir. Isso. Nenê. Tá doidinho cada vez. Alô por favor. O Guilherme está? Ele está mas não pode falar. Ele está tomando uma amadilha. Ele só vai brincar. Alô. Alô. A tia está velha. Quem fala? Quem fala? Eu comigo? Calma. Alô. Quem fala? Olha lá. O do peito começou assim. Depois não saia mais. De apertado. Tem burro. Alô. Alô. Tudo bem com vocês? Tá bom. Obrigada. O Bola Disa. O Bola Disa tá com a boa bola. Eita? Não pode ajudar você. Dação. Dá aqui. Dação. Dação. Boa bola. Dação. Ele vai passar o que é que a gente quiser. Dação. Psssss. também, soltar alguma hora né? só comendo nada né? vai Robinho? vai lá, vai lá só deixa ele encostar na porta né? O pé, peraí o que você vai pegar aqui. Ele se pega, tenta. Vamos sentar aqui. Ae, assista. Ninguém aguenta brincar com o pieto. Mais que medo. Vamos, nego. Nego. Olé! Olé! Essa porta é boa, porque a gente desce a não ficar jogando. Segura aqui. Nossa, a Kika tem que ter disposição para brincar com o pietão. Não, ela já pôs na escola. Ela aguentou muito mal também. Calma aí, danada. Isso, tá? Ela aguentou muito'stiva. Ai, o mais não. Ale contradiction que elas entendam aqui. Vamos lá. A gente vai dar uma volta. Bora. Desce, ele tá foda. A gente não vai mais, né? A gente tá comendo saudade. A madinha vai dar pra você. Bonita, bonita. Poxa, uma fuma doce. Fica bem, fecha. Não dá. Se depósito, começa a fumar de novo. Que borcinha. Não tem que ter que ter cola, porque fica tudo aqui dentro. Eu vou pegar a chave pro campo. Você não tem mais bolsa pra ele? Hã? Ele não tem mais bolsa não. Eu saio com uma e eu saio com nenhuma. Vem, vem pegar. Vem. Vem. Pietro. Neném. Papai. Vem aqui, vem. Vem. Pronto, não quer mais a bola. Não, quer mais a... Ah, ele ouviu o sapinho? O que você acha? Vem. Tem que pegar a chave aqui, né? Tá ali. Chave aqui. Vem. Tá, você quer dar pra ficar assim. Eu não? Não. Não. Não tá debaixo da dor saiu no sofá? Sim. ela foi eu tô em ritmo de férias ela foi lá na loja não tá bom você gostou de tanta luga que o pie, você só arrebenta ela coitadinha ele ainda não sabe ele não tá não Bruno, é uma coisa de cada vez você tá quase de lá pegar bola fecha a bola ó acabou a luz ela é sofrida ela é sofrida ela é sofrida ó entrou tá bom tá bom tchau tchau